Um sonho que foi adiado mais uma vez. O passaporte para o acesso a Série A do futebol feminino ficou para trás. As meninas que fazem o elenco da equipe do Tiradentes revelam que o grupo se doou ao máximo na busca do objetivo principal, mas que infelizmente não foi o suficiente para sair na frente. Além do gol, obviamente, não vejo que faltou muita coisa, porque eu vejo que cada atleta individualmente falando, deu o seu melhor. E o grupo é muito unido. Infelizmente, o acesso não veio, mas a gente vai continuar aí na batalha para conseguir futuramente, se Deus quiser. Faltou o gol, né? Que a gente tinha que tirar a diferença do Real Brasília, referente ao primeiro jogo. Mas teve muita entrega. E não só eu, mas como todos do grupo, nos sentimos muito orgulhosos pelo que fizemos o campeonato todo. Foi um campeonato difícil, passando por nossas dificuldades, como muitos times do futebol feminino do Brasil passam. Mas a gente chegou muito longe. E muito até mais longe do que muitos esperavam. E o tempo todo foi nós acreditando em nós mesmos. Como o único time do Piauí feminino a participar de uma competição nacional, o Tiradentes não tem outros adversários no estado. E a pressão para que o time possa conseguir bons resultados pode dobrar. Mas para isso, as meninas lembram que conseguir mais apoio e reconhecimento é uma peça importante nessa jogada. Com toda certeza. Falta investimento de patrocínio, de empresas, até mesmo da própria federação. Piauiense ainda deixa um pouco a desejar a questão disso. Mas as atletas mesmo tentam buscar forças na inspiração de outros atletas também. E assim a gente vai conseguindo. Com o pouco de investimento que a gente tem, a gente tenta dar o nosso melhor. A Catu também reforça o apoio e passa um recado de incentivo. Eu acho que é só tentar acompanhar um pouquinho só do dia a dia dos times brasileiros que lutam muito por oportunidade. E são capacitados assim como os homens também. A única coisa que a gente pede é um pouco de melhoria na estrutura, principalmente nos clubes. E que seja realmente vigiado, acompanhado pela CBF e toda a gestão de como está sendo usado os fundos que é repassado. Porque fazer o que eles fazem, a gente também já está fazendo e muito bem feito. Agora, as meninas estão de mochilas prontas e vão para casa descansar a mente e curtir com a família. Porque próximo ano tem mais trabalho pela frente. E a gente 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 tem mais trabalho pela frente.